Reforma da Previdência, o governo e o PSL tentam um acordo para as regras de transição mais suaves aos agentes de segurança pública. O destaque de Brasília com o Levi Guimarães. O governo tenta um acordo com o PSL para as regras de aposentadoria de agentes de segurança pública. Parte da bancada pede que o texto da reforma da Previdência incorpore regras de transição e pedágio mais suaves para as categorias. Caso isso não aconteça, podem apresentar um destaque para ser votado pela Comissão Especial, o que atrasaria a votação. O líder do governo na Câmara, Major Vitor Hugo, do PSL, diz que a bancada tenta evitar essa situação. A intenção não é embaralhar todo o processo de negociação interno da Câmara dos Deputados, que já vem sendo conduzido pelo presidente Rodrigo Maia e pelos líderes. A nossa intenção é ao contrário, é fazer com que a gente consiga influenciar o relatório, a complementação de votos do Samuel, de maneira a ele atender as especificidades das carreiras policiais. A questão enfrenta dois problemas. O governo corre contra o tempo para aprovar a reforma na Comissão Especial nesta semana e no plenário antes do recesso, que começa no dia 18. Além disso, a equipe econômica do Planalto quer evitar novas concessões ao texto para garantir a maior economia possível aos cofres públicos. O relator, deputado Samuel Moreira, do PSDB, já sinalizou que não deve ceder aos pedidos. O líder do governo, Major Vitor Hugo, argumenta que as alterações para os agentes de segurança não comprometeriam a reforma. Agora, se houver algum tipo de desidratação, vai ser algo de pequena monta, até porque a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, se conseguisse tudo o que eles haviam proposto, o impacto calculado, indicado por eles, era algo menor do que 4 bilhões em 10 anos, a redução da economia. Outro impasse a ser resolvido é a presença de estados e municípios. Os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, negociam para que o trecho volte para o texto. Nesta terça, Maia vai se reunir com governadores do Nordeste, que ainda relutam em apoiar a proposta. Em um podcast semanal, ele voltou a pedir o apoio dos chefes estaduais. A gente tem muitos estados com problema. E a primeira solução é a Previdência, então a gente quer a participação dos governadores. É importante que essa votação seja uma votação que unifique a federação, prefeitos, governadores, com o parlamento. O voto complementar do relator, com a versão final do texto que será votado pela comissão, vai ser lido hoje, quando também começa o processo de votação. Primeiro, vão ser analisados os requerimentos de obstrução apresentados pela oposição. A expectativa é que a reforma da Previdência seja aprovada até quinta-feira na comissão especial. De Brasília, Levi Guimarães. É, José, não pode atrasar porque a Câmara precisa aprovar tudo para deixar tudo azeitado para o Senado no segundo semestre, não é? Essa era a intenção, mas você vê que a cenografia está muito complicada. O líder do governo, esse major Vitor Hugo, ele faz a defesa do governo, mas não defende ao mesmo tempo. Ele fala, ah, se for feita uma concessão aqui aos policiais federais e rodoviários, a concessão será de pequena monta. Ocorre que de concessão em concessão, pequenininho aqui, pequenininho ali, as corporações vão invadindo o relatório, e aí a concessão acaba sendo enorme. Então, não dá mais para fazer concessão, já deu, acabou. Então, os partidos do Centrão utilizam essa tergiversação, essa conversa mole do PSL, para fazer também eles corpo mole, exigindo do governo vantagens, emendas que ainda não foram, emendas orçamentárias, dinheiro público que ainda não foi liberado. Isso se chama chantagem. Ao mesmo tempo, há os governadores de Estado. Também aí há uma certa ficção, essa de que os governadores estão interessados em entrar. Na verdade, os governadores querem arrancar dinheiro, querem aprovar no Congresso Nacional, projetos que dêem a eles dinheiro agora. Dinheiro do pré-sal, dinheiro do tesouro, de onde vier. Querem resolver os problemas emergenciais de agora. E, em relação à Previdência, no final de semana, os governadores do Nordeste soltaram uma nota defendendo Lula livre, punição para Sérgio Moro. Eles estão interessados em outra coisa. A pauta deles é uma pauta de... Eles estão presos na cela, o interesse deles está preso na cela de Curitiba. Não estão voltados para a Previdência. E eles não têm ascendência sobre as suas bancadas. Então, há muito jogo de cena e, hoje, não é negligenciável o risco de que essa aprovação no plenário da Câmara, não apenas na comissão, fique para o segundo semestre. E, no final das contas, José, como você estava colocando, há um enrosco, especialmente na base do governo, por causa dessa flexibilização da aposentadoria, exatamente para as polícias. Nos vários níveis, a gente tem essas bancadas na base do governo, no PSL, e eles pressionando. Paulo Guedes pediu à equipe econômica que eles não fizessem qualquer alteração nesta etapa, exatamente para não haver atraso, para haver condições de discussão e ir para plenário antes do recesso parlamentar. A gente não sabe o que vai acontecer exatamente hoje. Ainda se coloca a necessidade de conversas finais com os governadores. Há possibilidade mesmo isso, o governo já está dando quase com o certo de estados e municípios ficarem fora. Mas é a bancada do governo dando trabalho.